Piu em tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar com os tuzinhos na camiseta de chocolate Piu em tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar com os tuzinhos na camiseta de chocolate Tu te empurra gostoso, tu empurra com vontade Tu te empurra gostoso, tu empurra com vontade Eu sei que tu é futec, gosta de uma satanagem Tu te empurra gostoso, tu empurra com vontade Tu te empurra gostoso, tu empurra com vontade Novinha, tu é futeca, gosta de uma satanagem É mais uma do RD, é mais uma piranhagem Eu sei que você quer fuder, senta, senta com vontade Piu em tic tac, novinha fica à vontade Senta, senta com os tuzinhos na camiseta de chocolate Piu em tic tac, novinha fica à vontade Pode sentar com os tuzinhos na camiseta de chocolate DJ WC, tá legal? Vai de pato, vem de coxa, velha pele, aquela voz Vai de pato, vem de coxa, velha pele, aquela voz Vai safada, vai em coxa, velha pele, aquela voz Vai safada, vai em coxa, velha pele, aquela voz Você quer sentar por cima, é só me chamar que eu vou Então trava pra rabeta, vai sentando com o popô E lari, lari, lariê Oh, oh, oh E lari, lariê Oh, oh, oh Tchau, tchau